Dona Amélia de Orleans e Bragança, rainha de Portugal, morreu na sua residência perto de Versalhes, a 25 de outubro de 1951. Como último desejo, pediu para ser sepultada na igreja de São Vicente de Fora, no pateão real da dinastia de Bragança. Junto a seu marido e a seus filhos, o corpo foi transladado para Portugal num barco da Marinha Portuguesa e o funeral realizou-se a 29 de novembro. Na imagem, o cortejo fúnebre descendo a rua da voz do operário. A espécie de fúnebre descendo a rua da Marinha Portuguesa e a sua filha. Obrigado.